Oi meus amores, tudo bom gente? Com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu tô aqui no restaurante, aconteceram alguns imprevistos e aí eu vou contar pra vocês, tá? Nem todo dia é bom, né? Haverá dias bons, haverá dias ruins e a gente tem que ter Deus em todos, não é verdade? E é isso, vou conversar com vocês aqui, vou contar o que que tá acontecendo, tá? Vamos começar. Gente, a nossa saladeira são duas, uma tá de férias, a outra tá vindo normal e tem uma outra moça que tá no lugar da que tava de férias, porém ela não é uma saladeira profissional ainda, né? Ela tá treinando, então a gente tá com essa área da salada um pouquinho defasada. A nossa cozinheira, ela tá de atestado, né? A mãe me ligou ontem, que ela pegou atestado de quatro dias porque está com dengue. E a nossa ajudante faltou hoje, então eu vim, né? Que bom que eu vim, porque a salada já tá um pouco agarrada, a cozinheira está doente e a ajudante não veio. Então estamos em falta de três pessoas aqui no restaurante. Além disso, gente, o nosso self-service, ele queimou a resistência. É comum, acontece com frequência? Não, né? Mas é comum, tá? Então, uma dica que eu dou pra você, que tem restaurante, tem self-service elétrico, mantenha sempre uma resistência reserva. E saiba trocar, que é muito simples, né? Geralmente o homem tem mais facilidade pra isso. Mas saiba trocar ou tenha o contato de alguém e caso você precise trocar, essa pessoa possa ir rapidinho e trocar pra você. No nosso caso aqui, a gente não tem nenhuma reserva, mas a gente tá no centro de Belo Horizonte. Então minha mãe foi na loja de elétrica ali pra tentar comprar a resistência pro meu pai trocar. Ele até tentou arrumar a resistência que tava ali, na parte de uma gambiarra. Só que não deu certo, queimou, queimou, gente, tem que trocar, tá? No tempo que a gente tá aqui, que tem mais ou menos um ano, já aconteceu umas duas vezes. É comum, usa todo dia, puxa muita energia, é muito quente, às vezes acaba queimando, né? Enfim, e aí, gente, só que aconteceu isso agora. Então, ou seja, atrasa tudo. Agora são exatamente... Deixa eu pegar o telefone aqui. 10 e 50. 11 horas, 11 e 5, 11 e 10, já tem cliente subindo a escada. E agora são 10 e 50. A comida está pronta. Porém, não tem como a gente colocar no self-service. Então meu pai, a princípio ali, ele falou que ia colocar no self-service de carne e algumas coisas iam ficar em volta, na parte fria. Porém, minha mãe falou, não, eu vou ir lá, eu vou atrás da resistência. E saiu correndo atrás da resistência. Porque dá tempo ainda, né? Porque encher mesmo o restaurante, gente, meio dia. Então dá tempo de ir lá, comprar, voltar e trocar rapidinho. Só que a água, tá vendo o self-service aqui? Ele é de água. Coloca a água ali pra manter a comida aquecida. Ela tá fria, né? Então as meninas vão fazer o quê? Elas vão encher o caldeirão lá na cozinha de água, aquecer a água e mandar depois pro self-service quente. Então quando ligar ele ali, vai estar com um pouquinho de água, porque não pode ligar sem água. E rapidamente a gente já vai encher de água já fervendo, né? Porque aí vai dar tudo certinho, gente. Então quando acontecer aí no restaurante que vocês trabalham ou no seu restaurante, você que é dono de restaurante aí de primeira viagem e não sabe como resolver o problema, mantenha uma resistência reserva, porque é baratinho, dá pra ter. Ou em casa você more longe de algum lugar que tenha, né? Saiba trocar a resistência ou tenha alguém pra trocar pra você e aquece a água no fogão rapidinho e vira aqui já quente. Porque aí quando você põe a comida e tampa, aí já fica quentinho e não dá erro, tá bom? Das outras vezes que aconteceu isso, aconteceu mais pela manhã. Era oito e meia, nove horas, as meninas já ligam o self. Aí já perceberam que não tava funcionando. Só que hoje ele funcionou normal, porém agora quando foi colocar as comidas, as meninas viram que a água tava fria, né? Colocar a comida na água fria rapidamente vai esfriar, não vai dar certo. Então esse foi o nosso rolê aqui de hoje, gente. Os meninos estão limpando ali, ó, porque na hora de tirar a água acabam molhando um pouquinho o chão, é normal. Estão tirando, acabando de tirar a água aqui também. Hoje eu ajudei a fazer a salada e a menina que tava fazendo a salada ajudando, já que ela não tinha muita experiência, passamos ela pra ajudante de cozinha, já que a outra faltou. E eu fiz a salada de hoje e eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha salada hoje, tá bom? Espero que vocês gostem e vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que tá os céus vazios, pra vocês verem também o que a gente tá fazendo. Vamos lá. Deixa o like no vídeo, gente. Se inscreve se ainda não for inscrito. E compartilha, gente. Nós estamos rumo a um milhão de inscritos aqui no canal. A gente vai chegar em 800 primeiro. 850, 900, um milhão. Mas a gente vai chegar. Mas eu já tô pensando lá na frente, né? Tô doida com a plaquinha de um milhão. Eu sei que depois disso muitas portas vão se abrir eu tenho um sonho, que é participar de um programa de culinária. Tem um canal, canal Aparecida, que tem uma parte do canal... Minha avó assiste sempre. Minha mãe também às vezes assiste. Eu não sou muito de televisão, não. Mas que tem uma parte lá que tem uma entrevistadora que ela apresenta uma parte do programa de culinária. Além disso, também tem música, tem oração. É muito a minha cara, gente. É muito a minha cara. Eu falei com minha mãe um dia. Eu falei assim, eu ainda vou apresentar esse programa de televisão. Não ir lá pra cozinhar, sabe? Não participar de um programa só de culinária. Porque conversando com vocês aqui no YouTube, gente, eu me apaixonei pela apresentação, pelo teatro, pelo trabalho de ator, vamos dizer assim, de apresentador, sabe? Então eu gosto, eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, eu gosto de comunicar. E a culinária faz parte da minha vida, né? Então estando num canal de televisão, num programa de culinária, num programa que fala sobre Deus, num programa que fala sobre oração, num programa que fala sobre música, eu vou pegar o nome do programa e passo pra vocês. Quem souber, deixa aqui nos comentários o programa que eu tô falando. Acho que passa na TV, é parecida. Eu me vejo muito, sabe? Então eu tenho certeza que quando eu tiver números maiores, maior visualização no YouTube, portas vão se abrir, né? E se for da vontade de Deus, e se continuar sendo da minha vontade, também do meu destino, vai acontecer. E aí eu conto com vocês, tá bom? Pra poder me fazer chegar lá, onde eu quero chegar. Então se inscreve se ainda não for inscrito. E compartilha. Pega o telefone aí do seu marido, ou do seu filho, da sua filha, do seu vizinho. Vai lá no YouTube, clica no meu canal e aperta se inscrever, gente. Não custa nada. E você vai me ajudar demais. Se cada um de vocês inscrever duas pessoas rapidinho, a gente chega a um milhão. E vai ser muito bom, se Deus quiser. Então vamos lá. Aqui ó, essas são as saladinhas de hoje, que eu fiz junto com a Val, que é a outra saladeira. Nós fizemos brócolis, cenoura, beterraba, picamos em cubinhos, cozinhamos. Tomatinho, sai muito. A gente colocou duas vasilhas, uma embaixo e uma em cima. Aí hoje fez macarronese, fiz também maionese e sopicão, fiz os três. As folhas, couve, alface, alface roxa, rúcula. Aqui a gente colocou palmito. Tem também ovo cozido, cenoura cozida, azeitona, fiz tabule. Piquei a manga, ó. Tinha bastante com uma goiaba que tava ali também sobrando. Já coloquei ela junto. E aqui tem o abacaxi com as cerejinhas. E aí ela tá picando lá a rapadura e também o repolho e tá fazendo o chá, né? Tudo isso faz parte do trabalho da saladeira. Picar a rapadura, fazer o chá. Só a sobremesa que não. A sobremesa tem uma moça específica que faz. Tem restaurante que a saladeira também mexe com sobremesa, né? Aí depende da quantidade de salada que você precisa fazer. Ó, as comidas estão aqui. Aqui, tá vendo? Aqui as meninas tiraram a água. Ó. Tá sem água pra poder aquecer e voltar pra cá. Esse anel de cebola não precisa de ficar quente. Por isso meu pai deixou ele aqui. Esse celmos aqui é lá debaixo do restaurante sem balança. Meu pai trouxe ele pra cá. A princípio ele ligar ele. Mas ficou muito ruim, gente. Então minha mãe correu lá pra comprar a resistência. Aqui estão os richô. Ó. Já chegou cliente, tá vendo? Começou a chegar cliente. E aqui tá a comida de hoje. Esses celmos aqui geralmente ficam com carne. Mas aí colocamos a comida aqui e a carne ali. E aí vai... Meu pai tá mexendo aqui, tá vendo? Ó. Tirou tudo pra fora pra poder trocar. Então é isso, gente. Vou parar de filmar pra dar uma ajuda aqui e ver o que é que pode ser feito, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado por ter assistido. Que Deus abençoe sempre vocês, sua família, seus negócios, os seus sonhos, tá bom? Não desistam dos seus sonhos. Acreditem. E é isso. Muito obrigado mesmo. De todo o meu coração. Você que me assiste, me apoia, comenta meus vídeos, compartilha nos grupos de WhatsApp. Gente, vocês não sabem como compartilhar os vídeos no grupo do WhatsApp. É importante. É muito importante. Porque o vídeo vai pra todos os cantos do mundo todo, do Brasil todo. Isso é muito importante. Então se você puder compartilhar, escolha aí uns três vídeos que você mais gosta aqui do canal. E manda lá no grupo. Ah, eu já mandei. Manda de novo. Não tem problema não. Vocês vão agitar demais. Beijo no seu coração. Obrigada por ter assistido. Até o nosso videozinho de amanhã. Tchau, tchau.